No livro Peça e Seja Atendido, ela fala sobre que nós somos os co-criadores da nossa realidade. E por que será que nem todo mundo consegue criar a realidade que deseja? Então, esse vai ser o tema da nossa aula aqui. O que impede alguém de criar a sua própria realidade? Bom, esse é um tema profundo, porque entra na questão do paradigma. Acreditar que você pode criar a sua própria realidade traz a autorresponsabilidade. Porque quando você entende que você é o co-criador da sua realidade, você entende que a realidade que você está vivendo hoje, que talvez você não goste, você criou ela de forma consciente ou inconsciente. Mas o livro traz o seguinte, você fez os seus pedidos, a sua intenção, como a gente falou lá no nosso primeiro encontro, e aí você quer receber. Mas aí você fala com o criador, conversa com o todo, com Deus, e percebe que seus pedidos ainda não estão sendo atendidos. E você fica incomodado, passa a não acreditar, isso não faz sentido, isso é bobagem, fica triste, fica irritado, julga, critica e perdeu todo o alinhamento com o todo. Mas o que pode estar acontecendo para que você não crie a sua realidade? O que pode estar acontecendo é você não estar alinhado com o seu pedido, com a sua intenção. Você tem que estar alinhado. Alinhado é estar com o sentimento de gratidão, com o sentimento que aquilo que você intencionou já é real. Você já criou, você tem que estar a todo tempo alegre e feliz. É por isso que muita gente não consegue criar a sua realidade, porque não consegue vibrar na alegria. Pequenas coisas do dia a dia irritam, deixam a pessoa estressada. Ela não vibra na alegria, ela não vibra no amor. E talvez o paradigma até diga que isso seja impossível, porque a vivência dela foi uma vivência, talvez com brigas, com competição, talvez ausência de amor. Então, esse é o paradigma. Aí alguém chega e diz que você é o co-criador da sua realidade, mas que você tem que alinhar o seu desejo com o seu sentimento, se sentir bem todo o tempo, bate lá com as crenças da pessoa. Então, o segredo é se sentir bem todo o tempo. E você não pode também criar a sua intenção com base no medo. Pense assim, você quer criar algo na sua vida, mas você está com medo. Você fala com o criador, intenciona, mas aquilo que você está intencionando, é porque você tem medo. Então, o que faz você se conectar com o criador, é o sentimento. Então, aqui nessa aula de hoje, o que tem que ficar claro para você, é que o sentimento é que conversa com o criador. Você tem que sentir que aquilo que você criou, já é real, já é seu, já aconteceu. Então, se já aconteceu, você tem que estar o quê? Alegre, bem, feliz. Mas o teu ego, a tua conversa mental, a cabeça aqui que racionaliza, pode dizer assim para ti, não, mas ainda não aconteceu. E aí você se desconecta, porque os seus pensamentos começam a entrar em conflito, e aí os teus pensamentos geram sentimentos. E aí os teus sentimentos mudam, você passa a ficar estressado, irritado, e aí você não cria aquilo que você quer. Então, o segredo é que você se sinta bem todo o tempo. Em um dos meus treinamentos, em workshops que eu faço, uma coisa que eu sempre ensino também para os meus alunos, é dançar. Eu tenho uma brincadeira que é a bunditude, o nome do exercício. Na verdade, é só botar uma música alegre, uma boa música, com uma letra muito boa, porque você tem que alimentar a sua mente também com coisas boas. Então, uma música alegre, uma música que tenha boas palavras, que faça com que você fique alegre. Inclusive, uma das músicas que eu coloco dentro dos meus treinamentos, dos meus workshops, é aquela música Tempo de Alegria, da Ivete Sangalo, porque só fala de alegria. Então, eu ensino os meus alunos a dançar com essa música, para mudar o sentimento. Então, daqui a pouco você está numa situação que você ainda não consegue controlar conscientemente os seus pensamentos, você começa a dançar, você quebra um padrão. E aí você fica na energia que você quer, que é a energia da alegria, que é a energia da gratidão. E aí você pensa e cria a realidade que você quer. Mas você tem que ficar claro, o fundamento de todo o livro, todo o livro, ela fala isso. O sentir bem no agora. Se sentir bem. Se conectar com a fonte é se sentir bem. É o teu sentimento que vai fazer com que você se sinta bem. Então, de forma consciente, para você ser o criador, o co-criador da sua realidade, você tem que escolher o que você vai pensar. Uma outra coisa que eu ensino muito também para os meus alunos é, quando vem um pensamento negativo, aquela voz que começa a cansar a tua cabeça, a tua mente é, cancela. Muito obrigado, mas eu não quero pensar nisso agora. Será que isso é verdade? Questionar. E a voz, ela sai. E quando ela sai, você se sente bem. Então, você já estabeleceu um relacionamento com o criador? Já intencionou. E agora você tem que estar consciente dos sentimentos e dos pensamentos que você quer ter. Essa é a base do livro. Claro que nós vamos para a próxima aula Vê como é que você pode manter esse sentimento. Eu já te dei aqui algumas dicas de como que você pode se sentir bem dançando, botando uma boa música para dançar, para mudar o seu estado. Agradecer. Até pelas coisas que estão acontecendo que você não concorda, agradeça, porque faz parte dessa fonte de energia, provavelmente é para o seu crescimento. E aí você se alinha, quando você agradece, você se alinha com o seu, com a sua intenção. Eu me lembro, deixa eu contar uma pequena história que minha, quem me acompanha sabe, quando eu me separei, que eu fali, e que eu não tinha nem dinheiro. Eu não sabia de onde ia vir o dinheiro. Estava falida, desempregada. E quando eu entendi que a gratidão muda, eu me lembro que eu saía para caminhar todos os dias da manhã e eu agradecia. Então, se eu não conseguia naquele momento agradecer ainda pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu olhava para a natureza e agradecia. Ai, eu via aquelas árvores lindas, que gramado tem uma natureza bela. Eu agradecia aquelas árvores, aqueles passarinhos cantando. Então, eu ia caminhando e agradecendo todo o tempo, contemplando a natureza na minha volta. E as coisas começavam a aparecer na minha vida, surgiam. Então, ao invés de reclamar, quando eu me lembrava daquela situação que havia acontecido na minha vida, eu agradecia. E eu dizia para mim, isso só está acontecendo porque algo muito melhor está por vir. abre-se, fecha-se uma porta e abre-se uma janela gigante de luz. Então, eu falava todo o tempo isso para mim, para que eu pudesse, de forma consciente, escolher os meus pensamentos para manter o meu nível de energia, a minha vibração, para que as minhas intenções com todo fossem realizadas. Então, use isso na sua vida também, para você, de forma consciente, escolher aquilo que você quer, para a sua vida. Então, até a nossa próxima aula aqui, onde nós vamos falar um pouquinho mais de como você pode ficar alinhado com o seu desejo.